Agora, o acesso de veículos aos guichês do Terminal São Joaquim, no sistema Ferribote, passa a contar com três pistas fixas, separadas por categorias de embarque. A pista da direita é exclusiva para veículos da fila convencional. A do meio é para clientes com prioridade e gratuidade. Há exemplos de idosos e veículos oficiais, como ambulâncias e autoridades. E a pista da esquerda é exclusiva para veículos com hora marcada e agendamento através do saque digital. A obra foi realizada pela CUNDER em parceria com a Internacional Travessia Salvador, concessionária que administra o sistema. Essa mudança traz muito mais organização, muito mais espaço para os usuários, principalmente num período desse de pandemia, que a gente precisa estar muito mais organizado, mais espaço para menos pessoas, para evitar aglomerações. Na condição que a gente está hoje trabalhando, a gente possibilita uma fila menor, porque tem muito mais embarcações e operação, e aí as pessoas ficam muito mais acomodadas aqui. A gente consegue ordenar melhor essa fila de veículos. Com a mudança, funcionários da concessionária orientam os passageiros ao longo da fila para que a espera e o embarque sejam feitos na pista correta. Quem utilizou o sistema para aproveitar o feriadão de finados já percebeu a mudança. Está mais organizado, mais sinalizado. Pessoal lá na frente orientando, beleza. Está ótimo. Até o dia 3 de novembro, o sistema Ferribote vai realizar viagens extras para atender a demanda do feriadão. As viagens ocorrerão entre 5 da manhã e 10 da noite. Seis embarcações estarão à disposição da operação neste período, realizando embarques a cada 30 minutos, de acordo com a demanda. Permanecem obrigatórios o uso de máscara e o atendimento a 75% da capacidade de lotação dos barcos para pedestres. Essa ampliação veio para trazer muito mais fluidez aos usuários do sistema Ferribote. Trazendo mais agilidade, praticidade, deixando o embarque mais rápido e mais um esforço do governo do estado para trazer melhorias nos serviços prestados. Trazendo mais agilidade, praticidade, praticidade, etc.